Eu tudo considero como perda e como lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado nele. Essa passagem do Evangelho nos ensina valiosas lições sobre o significado de seguir a Cristo e comprometer-se com o reino de Deus. Primeiro, quando alguém expressa o desejo de seguir Jesus, ele nos lembra que isso não é uma jornada fácil e confortável. Ao dizer que as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, Jesus nos convida a considerar o sacrifício e a renúncia que podem estar envolvidos em seguir sua mensagem. Ele nos chama para abandonar a busca por conforto material em favor da busca pelo reino de Deus. Em seguida, quando outro indivíduo o pede para primeiro enterrar seu pai, Jesus responde de maneira impactante. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Isso ressalta a prioridade que Jesus dá à proclamação do Evangelho e à missão espiritual acima das preocupações terrenas. Ele nos incentiva a deixar para trás as distrações e compromissos mundanos que nos impedem de seguir a Deus plenamente. Finalmente, quando alguém quer se despedir de sua família antes de seguir Jesus, ele nos alerta que olhar para trás enquanto tentamos avançar espiritualmente nos torna inadequados para o reino de Deus. Isso destaca a importância do compromisso total e da dedicação a Deus, colocando-o acima de todos os outros relacionamentos e preocupações. Em resumo, esta passagem do Evangelho nos desafia a considerar o custo de seguir a Cristo, priorizar a missão espiritual sobre as preocupações mundanas e a manter um compromisso firme, sem olhar para trás. Ela nos lembra que seguir Jesus requer um comprometimento total e uma busca constante pelo reino de Deus. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje?